Olá internautas, mais uma vez estamos aqui cozinhando com o Delola e hoje quem vai estrelar é o tomate e nós iremos de molho de tomate, caseiro sim e por que não? Então vamos lá, olha só, primeiro se inscreva aqui no canal da Delola ok? Põe e deixa o joinha para a Delola saber se vocês gostaram do vídeo e aperte aí o sininho para poder receber os novos vídeos que a Delola posta para vocês então bora lá? Então vamos lá ver como é que se faz o molho de tomate, sim? Então aqui temos os nossos tomates, certo? Vamos precisar também de cebola, aqui eu tenho em torno de duas cabeças de cebola porque eu vou fazer mais ou menos em média três quilos de tomate, mas a medida que eu vou dar para vocês aqui é de um quilo de tomate, tá? Então um quilo de tomate, meia cebola, meia cabeça de alho, ok? Então e uma cenoura, vamos lá aqui eu irei colocar a cebola no liquidificador, a cenoura, porque a cenoura gente, ela serve para a gente poder tirar a acidez está bem? Do tomate, aqui nós iremos picar no nosso tomate o menor que possível para que podemos não agarrar no nosso liquidificador iremos colocar meio copo de água para um quilo de tomate, pronto, o meu liquidificador já está cheio eu vou bater o meu molho já batido, irei agregar um pouco de óleo nessa panela está bem? E irei agregar meu alho e deixar que ele doe um pouco para não soltar nenhum aromazinho e em seguida vou agregar a cebola a cebola você pode ter um truquezinho que você pode jogar um pouquinho de sal nela que você vai ajudar ela a chorar mais rápido e assim ela vai cozinhar e ficar mais rácil, tá? Bom, aí é que vem a dica como o nosso tomate não fica muito vermelho eu vou fazer o que? para ajudar que ele fique um pouquinho mais velhinho eu vou usar coloral gente, não é colorífico colorífico ele é por um pouquinho de coloral com fubá não resolve nada só dá aquela areinha ali no fundo o coloral mesmo você vai achar no mercado municipal ou nos empolhos, tá? no mercado mesmo que tenha colorinho olha gente, então aqui está a minha cebola, o meu alho, o óleo e o coloral certo? agora irei agregar o meu molho tá vendo? olha só o tomate ele não chega a ficar tão vermelho porque aquele massa de tomate lá deles tem um corante e corante a gente sabe que não faz muito bem para a saúde tá? olha só aqui está todos os 3 kg que eu coloquei deu muito tomate lógico que eu vou congelá-los, tá? então durante muito tempo eu aproveitei a promoção do tomate por isso que eu estou fazendo assim que aí vale a pena você fazer bastante mais tomate quando a gente encontra uma promoção tá? de tomates então gente olha, agora eu vou deixar mais ou menos é ferver por uma hora e meia sem tampar porque aí ele vai encorpando ok? vou adicionar um pouco de sal porque o sal vai evitar com que essa massa de tomate estrague se tiver um pouco na geladeira vou pôr um pouquinho mais porque é muita quantidade já está aí essas dicas no caso os massas de tomates elas vêm sempre saborizadas tem de azeitona tem até hoje eu não vi mas eu gosto eu já fiz dei minhas visitas e adoraram entendeu? o que é de salsão entendeu? e o salsão ele é uma propriedade que está naqueles tabletinhos que a gente acaba fazendo o molho de tomate jogando aquele tabletinho no meio do molho de tomate pra finalizar então eu já vou saborizar o meu molho de tomate com esse salsão se você olhar naqueles tabletinhos né? na caixinha você vai ver que contém salsão então eu vou saborizar o meu molho de tomate com salsão agora se você não quiser saborizar o seu molho de tomate com salsão você pode saborizar com azeitonas picadas então gente já se passaram uma hora não deixei uma hora e meia não porque na verdade ia ficar assim bem encorpadão e aí eu ia acabar colocando mais molho depois pra poder as minhas massas não ficar com o molho tão encorpado mas se você quiser encorpado desse jeito é realmente uma hora e meia olha aqui me abaixou praticamente três dedos tá? mas eu devo ter aqui mais de três litros com certeza de molho tá bom? e agora eu vou pegar vou simplesmente descartar aqui o meu realçador de sabor isso aqui é descartado no caso se for outros condimentos você não precisa descartar tá? bom gente então aqui está pronto o nosso molho de tomate tá? aqui agora é só você levar ele pra poder temperar ao seu modo o seu gosto e servir e adicionar na sua massa na sua lasanha no seu macarrão aonde você desejar gente obrigada por mais uma vez estarem aqui com a Delola e aí se inscreva aqui no meu canal tá? dê um joinha se vocês tiverem gostado e bate o sininho aí tá bom? pra vocês serem notificados no próximo vídeo um beijo da Delola tchau 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 tchau